Carla, no relacionamento de vocês, o boneco manda em que em nada? A única coisa... Tá discordando de mim? Tu manda em que? Por quê, velho? Tu fica fingindo pros outros. Não, o que tá fingindo é você, porque a única coisa que você manda... É totalmente diferente. Mestre dos saberes, vi que você estava experimentando aquela carne nova no churrasco. Gostou, rapaz? Ó, primeira linha. Eu não tava nesse churrasco. Tu não tava, não. Foi eu só. E justamente é isso que eu tô falando. Tu tem que estar em tudo, hein? Não, né, não. O que você acha de um sujeito que já casou quatro vezes? Eu acho que é um sujeito destemido. Não tem que achar de nada. Tu não tem que achar nada de ninguém, não. É um cara que gosta de viver adrenalina. Ele vive intensamente no perigo. Boneco, qual a maior qualidade de Carla? A Carla é uma pessoa muito sensata, né? Ela é uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Eu vou falar a verdade. Ela é calma demais. Fala alguma qualidade minha, Caio. Não tem, não. Não tem, não. Boneco autarquia. Por que mulher tem mania de se irritar com as próprias atitudes e desconta na gente? Meu irmão, ó. Presta atenção. Eu comprei um livro. Eu... 735 páginas. Como entender a mulher. Quando eu abri tudo... Mestre Boneco. Todas as mulheres são cínicas. Isso aí já vem de fábrica. Todos os homens são cínicos. Porque esse daqui, além de cínico, é sonso e várias outras coisas... Teu nome é Mestre Boneco? Sai do meio, rapaz. Sai do meio. Boneco, me separei, mas quero casar de novo. O que eu faço? Procure um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? A pessoa que procura coisa ruim para a sua própria vida duas vezes... Coisa ruim e o quê? Tá merecendo um médico. Tá precisando de um médico. Casei. Pensei que ia ter todo dia. Me lasquei. Mas é... Isso não vai conseguir. Ninguém tá lhe iludindo, não. Mas... Quando você casa, é quase todo dia, né? Quase hoje, quase amanhã, quase depois. A vida é assim. O amor é cego, mas o casamento devolve a visão. Me diga o que você acha dessa frase. Eu acho que é tudo isso aí. Você está certíssimo. Na hora que tu fala pra eu falar, tu fala na minha frente? Ah, desculpa. Pode falar, pode falar. Está certíssimo. Afinal, quem manda aí? É eu, né, gente? É só eu olhar pra cara de Caio que ele já entende. Bota o rabinho atrás da perna e fica quieto. Né, amor? Tu tá fazendo essa cara por quê? Tô concordando. Concordo certo. Tu tá fazendo essa cara por quê? Pode bater até... Carla, você casou com o boneco por amor ou por interesse? Seguira. Por interesse. Eu tá... Tu tem o que a me oferecer? Pra ser interesse? Nada. Ela se interessou na minha beleza. Que beleza? Mostra aí logo porque não vi a... A mulher pode sair com as amigas dela, mas eu não posso sair com os meus amigos. Tá certo ou não? Com as minhas. Com as minhas. Com as minhas. É tu com as tuas e ele com as dele. Cada qual a sua. Com os. E pode sim. Pode aquilo. Carla, fala uma coisa boa do casamento. Mestre, deixa ela falar. Talvez não deixe eu falar. Gente, olha. Tenho com... Bora, vai tá fazendo gastar o tempo, é? Mestre dos mestres. O que fazer quando a gente casa com uma mulher bipolar? Rapaz, não tem muito o que fazer, não. Porque, na verdade, se tu for parar pra analisar toda mulher, assim... Outra tá com a cara, outra tá com... Mestre dos mestres, se casamento é prisão, quando teremos as famosas saídinhas? Eu não sei aí onde você mora, mas aqui é todo sábado depois do baba. Primeiro que tu não tem com o baba, nem vai pra saídinha. E aí? Como é que tu fala? Lá que tu tira. Subi na caçamba de um caminhão e fiquei gritando pra virar a opa de nosso prazo na avenida. Ô, velho, eu fico aqui imaginando esse cara, velho. Que loucura é essa, velho. E o povo passa no avião.